Like a Hellcat Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho Joy Essa é minha mamãe E esse é meu papai Eu não quero Vareceu Estão no ar Estão caindo E a neve está subindo Bando alto é uma bosta Eu caí Cadame Gazela Zela Podemos ver as senhoras que há agora? Não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah shit Here we go again Isso foi bosta Isso foi bosta I gotta tell you a little something About yourself Todo mundo morreu Acabou Nós compramos lindos presentes na Itália Não espirra água na gente papai George, pega! O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você vovô Pig Eu sei você Eu sei você Oh, eu fiquei presa! A Peppa ficou presa no pneu. Isso não tem graça. George, você quer brincar no trepa-trepa? Não. Trepa-trepa é bem alto. O papai ficou preso. Não tem graça. Por favor, senhores, pelo bem dos atores... ...nada de fotografias. Ah, essa vai ser a minha melhor carizinha. Não se preocupe, estou quase alcançando. ... .. .. ... ... ...